Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Posso te chamar de Davi? Porque no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente não fala o D final. Fala Davi. Eu tenho uma prima que faz isso também. A minha prima Estela. Então como é que está o Davi? Davi. Eu não sei quem é o Davi. A gente não fala o Davi. Davi D. É muito difícil falar o Davi D. Acha que é difícil? Para mim é. Já gasta alguma série de tempo em Portugal. Já há mais de três anos. E já sabe fazer tudo em português de Portugal, ou não? Você está a falar português, mas isto é muito ridículo. Adoro quando isto acontece. Adoro. Adoro ouvir um brasileiro a falar português de Portugal. Isto é muito difícil. É muito difícil, não é? Vamos trocar. Eu falo em brasileiro e você fala... Eu tive uma aluna de 19 anos... Ah, isso é muito ruim. Não consigo. Desculpe lá. Vamos lá. Vamos tentar. Uma aluna de 19 anos gostava de fazer muito bem o português. Não percebi, não? Não. Chega. É muito difícil. É mais difícil fazer quatro peças em Portugal do que aprender o sotaque daqui? Acho não. Não, acho mais fácil fazer as quatro peças do que aprender o sotaque daqui. Tem sido muito bem recebida essas peças. Sim, sim, sim. Muito, muito, muito. O Selfie, que é um espetáculo que já existia antes. Eu fiz com o Mateus aqui e agora repus com o João Jesus. Dois espetáculos solo, né? Que eu fiz no Chapitô. E agora um quarto trabalho que nasceu também de criação coletiva. Estou aí experimentando coisas. E também dirigi um outro espetáculo também infantil. E vai voltar a cena com a Cidade Maravilhosa? Vou voltar a cena com a Cidade Maravilhosa, se der certo, em novembro. E tem um outro espetáculo também para Janeiro, uma produção grande, que vem aí, aqui em Lisboa também. Essa Cidade Maravilhosa é um bocadinho difícil para um ator, é um novo. É. Como é que você vai decorar aquilo tudo? Olha, rapaz, não sei. Nem eu. Como é que é possível? E é muito rápido, é muito dinâmico, é uma troca de personagens, eu vou trocando a narração de um para o outro. Cada um está narrando o seu dia na Cidade do Rio de Janeiro, é uma história tipicamente carioca. E aí eles vão, eu vou passando de um personagem para o outro essa narrativa. E é muito curioso desse espetáculo porque ele foi criado em 2015 e eu queria muito falar do Rio de Janeiro, do jeitinho carioca, da malandragem de fugir do trabalho, da falta de compromisso. Não sabe, não tem a menor ideia. Uma falta de compromisso, aquele gajo que tem que trabalhar, mas olha o bar ali, aquela cerveja gelada. O problema é que não é só cerveja que eu vejo no bar. Gelatinha. Aquela mulher passando. É, vai por aí. E aí, rapaz, o curioso é que na época entrou, veio através de improviso, na época entraram algumas histórias, outras assim, que não era exatamente do tema inicial que eu pensava, mas que combinava bem com o espetáculo, entrou na dramaturgia e conforme o Rio de Janeiro foi entrando num processo não só de crise política, mas de crise ideológica, hoje em dia a peça é muito mais forte do que era na época. Está às vezes muito mais sentido. A peça fala também de homofobia, o que na época, na minha cabeça, foi curioso isso ter acontecido. E o Rio de Janeiro tem cada vez sido mais, e aí não tem a menor graça de falar dessas coisas, notícia por todos os aspectos estranhos que estão acontecendo lá. O que é que acha da situação atual do Brasil? Quando Jair Bolsonaro chega à presidência do governo federal, isso quer dizer o quê sobre o país? Eu acho que isso quer dizer uma tentativa desesperada de achar um herói. É um país desencontrado, só que essa busca de um herói, isso é o meu ponto de vista, ela é manipulada por uma massa, manipulada por dentro, por pensadores, que vem envolto de um conceito econômico para muitas pessoas, muitas pessoas não votam no Bolsonaro, mas votam na estrutura econômica, ou principalmente contra o PT. Eu também, assim, eu não me sinto alguém... Eu acho que uma das maiores questões hoje no mundo é o nosso impulso de que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, independente... Mesmo sem ter as bases para formar a opinião. Mesmo sem ter as bases para tal. Então, assim, eu prefiro dizer que eu não sou um especialista, que eu não sou um estudioso, que eu sou alguém que está tentando entender o que está acontecendo no meu país, mesmo estando morando há três anos aqui em Portugal e pretendendo continuar, pretendendo construir carreira aqui. Sim, daqui não se vai embora, isso já está combinado. É, já está combinado. Já se dá, não vai. Tentando entender o que está acontecendo no Brasil, mas honestamente dizendo, não sei, não sei como a gente chegou nisso, não sei para onde a gente vai. Não é um problema do Brasil, eu acho que é um problema do mundo, o mundo estou de estar numa fase em definição, sem saber muito bem para onde é que as coisas chegam. Já aqui no programa nós sabemos perfeitamente para onde é que vamos. Sabemos. Vai chegar o próximo convidado agora. Quer ver? Taram! Taram! Senhoras e senhores, estão preparados? Estão mais preparados connosco? Marco de Santos. Uh! Não. Não. Acham que dá. Não é muito mais alto, pois não? Não. Ainda pode ser modelo. Obrigado, pode sentar. Quase da mesma altura. Já tenho mais esperança na minha vida enquanto modelo. O Marco nasceu em Luanda e desde então o mundo é dele, porque não tem parado quieto. Desfila em todo lado. Já lhe aconteceu 30 por uma linha. E na próxima moda nem sequer é a tua profissão principal. Não. Tudo aconteceu por acaso. Nunca sequer pensei em ser modelo. Quando criança tive sonhos como qualquer outra criança. Primeiramente ser jogador de futebol, que não deu certo. E depois tive a oportunidade de estudar para fora. Fui estudar para a Ficada Sul. Consequentemente vim para Portugal. Depois acabei de ir para o Reino Unido. Lá então, onde comecei a dar os primeiros passos na moda. Miguel, sabe o que é que ele faz? Tem alguma ideia do que é que ele faz sem ser moda? Não. É dinheiro. Dinheiro. Trabalha num banco. Trabalha num banco? Isso. Não é dono do banco ou trabalha no banco? Não, quem me dera ser dono do banco. Ah, não. Pronto. Não, não. Por favor. Eu nem sequer vejo dinheiro no meu trabalho. Não, é economista, mas quer dizer, vai estudar ao mesmo. Eu não vejo dinheiro na minha vida. Quando vais, tem um tracinho atrás. Você não pode ver a conta do banco. É uma tristeza. A nutrição e o fitness estão muito também na tua vida, não é? Tu tens de ter esses cuidados, porque aqui és modelo. Também se cuida, também vai à academia, acaba por fazer isso tudo, não? Sim. Gosto mais até de esportes ao ar livre. Tenho nadado bastante e tal, bicicleta, mas não sei se como um profissional aqui. Ele diz que é genético, não sei. Eu, por acaso, sempre tive paixão por atividades físicas. Sempre, o correr, etc. Ver, ver. Elas riem. São horríveis. Eu gosto de praticar atividades físicas, implemento de ser modelo ou não. Eu gosto, sinto-me bem hoje, ginásio, correr, fazer tudo um pouco. Eu sou uma pessoa muito ativa, sou hiperativo. Notas, aliás. O Marco vai ser... Isto é um exclusivo. Posso dar uma notícia exclusiva, por favor? O Marco vai ser o embaixador de Alacoste para o mercado angolano. Muitos parabéns por isso. Já agora em primeira mão, ninguém sabe. É um exclusivo, é o que eu estou aqui a dizer. Exclusivo aqui para vocês, Conversa no Sul. Já gravaste, já tiveste a tirar fotografias, não foi? Já estive a tirar algumas fotografias para Alacoste, Angola. Serei o mais novo embaixador de Alacoste. É uma marca internacional que dispensa apresentações. Sim, sim. Tem um crocodilo para quem não sabe. Para quem não sabe. E dois em diante... Será que eles oferecem alguma coisa por estarmos a dizer o nome? Não, pois não. Epá, não sei. Normalmente cobram, não é? Acho que isto é uma lei qualquer. Não sei, não precisa de nada disso. E dois em diante, terei o crocodilo bem exposto. Muito bem. Sim, senhor. Estou bem-te ouvindo-se dizer. O Marco. O Miguel já alguma vez foi embaixador de alguma marca, tem esse lado para a publicidade. Porque muitas vezes utilizam atores para fazer publicidade. Já fiz uma ou outra publicidade de alguma coisa, mas embaixador de uma marca? Não, nunca fui, não. Será? Porque fui e esqueci. Não sei, eu também não sei. É tantas coisas. Se calhar o Miguel foi e esqueceu. Mas ofereciam-lhe coisas as marcas. Ah, sim. Isso já aconteceu, já. Pois, só a minha que não já viu. É, sim. Eu acho que a banda fica com tudo. Os da banda estão cacete. Eu acho que termino isso em todo. Tem uma diferença. Na época que eu comecei a fazer televisão, o espaço na televisão na Globo, no Brasil, era de uma força nacional, era uma coisa impressionante. E internacional também, que as novelas chegam ao mundo todo. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei a Portugal, que eu cheguei e saltei, cheguei em Coimbra, sentei num restaurante, alguém ligou a televisão, estava eu no New Wave. Eu levantei a cabeça e fiz, ah... E eu via, eu via, que chamava-se Malhação. Malhação. Eu via isso, veja lá. Eu sou muito novo. Olha, por acaso, eu estive a trocar algumas expressões com o Miguel lá, backstage. Eu sou muito noveleiro. Eu gosto de ver novela. Também eu. E partilhei com ele que eu estava a ver uma reprise de uma novela que ele participou no passado, que é Portos dos Milagres. Portos dos Milagres. Foi a primeira que eu fiz. Eu acompanhei no Globo ONU um tempo atrás e logo que o vi, eu disse, eu conheço da novela. Portanto, é impossível ter um bocadinho de privacidade, nem aqui. Miguel, gosta mais de teatro ou de televisão? Eu sou uma cria do teatro, mas eu gosto muito de fazer televisão em todos os lados também, assim, em todos os sentidos de... Desde o ritmo da novela, o ritmo da série. Fiz uma série que me deu muito prazer de fazer, que tem uma pegada diferente. Foi a primeira vez que eu fiz o ritmo da série, mas já fiz muitas novelas. Acho que foram seis, não sei. Ainda se mesmo são longas. Normalmente as novelas duram um ano, pelo menos na emissão. A gravar dura o quê? Oito meses, sete meses? Sim, mais ou menos. De trabalho, uns oito, nove meses. Muito intenso, não é? Trabalhar todos os dias. Cada vez tem-se feito novelas um pouco mais curtas. Aqui em Portugal, no caso, não. Eu tenho visto algumas novelas mais longas, até. Agora não são novelas. Fazem séries, têm 20 temporadas. Tem temporadas. Primeira temporada, segunda, por acaso já vi isso. Olha, posso te contar um segredo? Posso te contar um segredo? Isso é novela, meu amigo. Não é novela, não. É séria, então. Parece mais uma série que outra coisa. Eles tentaram... Não, não. Série, série. Passa todo dia aquele negócio. Todos os dias, à mesma hora. Tem quatro mil episódios, mas é uma série. E troca de temporada no meio de uma quarta-feira, no meio da ordem, próxima temporada. O que aconteceu? Tira cinco, troca, bota outros cinco. Mas eu tenho uma ideia, que eu acho que eles podem fazer, que é intercalar. Que fazem duas novelas e vão intercalando temporadas, sei lá, para a pessoa ir descansando um bocadinho. Mas nem isso faz. Mas eu acho, o Miguel sabe melhor, acho que depende do sucesso da própria novela. Sim, quando corre mal, aquilo acaba logo. Morrem todos. Não há temporada, não há nada. Acorda tudo. Morre o elenco todo. É uma chatice. Meus senhores, eu tendo aqui os dois, pensei, bom, tenho dois convidados, tenho sempre dois convidados, tenho sempre um jogo, bom, também vou ter um jogo esta semana, basicamente foi isso que eu pensei. Temos jogo, temos jogo. Temos sempre. Não é novidade, não é só por serem vocês, não se sintam especiais. Mas hoje temos um jogo especial. Pô, vamos embora. Vamos embora. Não, não, não. Não, ninguém nos disse nada. Vamos embora. Não, este jogo é uma novidade no que fazemos este jogo. Portanto, se isto correr muito mal, a culpa é vossa. Está bem? Não tenho nada a ver com... A ideia nem é a minha. E somos nós que vamos estrear o jogo. Vamos estrear o jogo e vamos ver como é que isto decorre. Vamos até a nossa zona de jogos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.